Então, os exercícios que a gente viu foram... Eu estou colocando a resolução dos exercícios também no YouTube. Então, se alguém precisar depois estudar alguma coisa, já estão lá. Porque depois, quando começa a chegar perto da prova, o pessoal... Ah, a resolução daquele exercício, ok e tal. Eu não publico os slides, dos exercícios eu não publico. Mas eu publico os vídeos, ok? Então, esse aqui a gente já viu, não precisa ver mais. E esse aqui, liste as superchaves e chaves da seguinte relação. Vamos lá, o que vocês responderam aqui? Quais são as superchaves? Bom, aqui tem uma questão que vocês... Na verdade, eu estraguei essa surpresa, mas assim... A primeira questão que vocês têm que responder é... Se eu não sei o domínio, certo? Eu tenho como responder essa questão, tá? Que vai ser a outra questão. Deixa eu adiantar a outra questão, que é essa aqui, ó. Tinha uma questão que era assim. As informações contidas na relação em questão são suficientes para determinar a chave primária? Se você não tiver informação sobre esquema e domínio, não é possível, certo? Se você não tiver. Você está vendo uma tabela, mas você não sabe o esquema e não sabe o domínio, você não consegue. Só que na aula passada eu falei para vocês que vocês tinham que considerar que o domínio era definido pelo que você estava vendo ali na tabela. Como se a tabela nunca fosse mudar. Então, se a tabela nunca mudar, poderia-se escolher uma chave. Não é uma boa solução. Mas nesse caso aqui, a única solução possível é se você considerar que essa tabela é imutável e tudo que você está vendo aí é o domínio. Mas isso eu estou chamando a atenção porque se você não souber o domínio, não tem como você saber, por exemplo, que a coluna 1 se repete ou não se repete. Porque você não sabe o domínio. Professor, mas de todo modo, todas as duplas têm que ser diferentes, né? É. Aí você não podia falar que sempre tem a super chave que é o esquema inteiro ou não? Esse sim. Muito bem. Você tem razão. Esse você tem razão. Então, o esquema inteiro sempre vai ser uma super chave. Como é teu nome mesmo? Lucas. Muito bem, Lucas. Inclusive, é a resposta de uma questão que tem mais na frente, né? Se toda tabela sempre vai ter uma super chave, né? Na verdade, toda tabela sempre vai ter uma chave também, né? Porque essa super chave, se não tiver outra, ela vai ser mínima. Ela tem que ser mínima. Então, toda tabela vai ter uma chave também. Por quê? Porque não podem ter tuplas iguais. É por isso que eu disse que essa pergunta, ela pegava aula inteira. Porque lá no começo do modelo racional, eu falei que o modelo prevê que não há duas tuplas iguais. Isso faz parte do modelo. Se não há duas tuplas iguais, sempre haverá uma super chave, certo? Agora, fora essa questão que você falou, se eu não conheço o domínio, não dá mais para eu falar mais nada. Então, eu pedi para vocês considerarem o que vocês estão vendo aqui como domínio. Então, você deduz mais ou menos se é FM, é como se fosse masculino e feminino, né? E aí vocês olham e se perguntam, quais são as super chaves? Então, o que vocês têm que olhar para saber o que é a super chave? Coisas que não se repetem. Por exemplo, tem coisa que se repete com a coluna 2 e 3? Sim. Sim? Sim? Não. 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 Então, 2 e 3 pode ser super chave. Com a 1 e a 2 tem coisa que se repete? Também não, né? Então, 1 e a 2 também podia ser super chave. 1, 2, 3 sempre é super chave. Certo? Tá? E aí, quem é que é chave? Ah, não. 1 e 3 pode ser chave? Não. Não, 1 e 3 não. Quem é que é chave? 1 e 2, 2 e 3. 1 e 2, 2 e 3. Certo? A 1, 2, 3 nunca... Não é chave porque ela não é mínima. Porque se eu consigo ter uma coisa menor que ela, ela não é mínima, ela não é chave. Tá? Tudo bem? Bom, aqui depois, para quem... Ah, as informações contidas na relação são suficientes para determinar a chave primária? Sem informação de esquema de... Aquilo que eu já falei, né? Isso aqui eu já mostrei. Uma relação sempre terá uma chave? E aí eu já falei sobre isso. Sim, porque ela é necessária para identificar a tupla. Porque a tupla... É isso. Isso é verdade, ela é necessária para identificar a tupla, mas tem uma segunda resposta. Que como não há duas tuplas iguais, sempre haverá alguma coisa que você vai poder definir como chave. Certo? Sem mínima. Certo. Essa aqui eu mandei você fazer em casa. Tá? Então, não vou resolver aqui. Eu vou mostrar aqui só soluções para se alguém for resolver depois, pega o vídeo e olha a solução que está aqui. Certo? E essa aqui. Aí quando vocês estiverem vendo o vídeo, vocês dão pausa, vocês dão uma olhada e vem se você está de acordo. Tá? Tem três partes. A gente não fez nenhuma parte desse, né? Não, né? Olha só. Essa é a resolução total. Tá? Se der tempo, depois a gente dá uma resolvida. Tchau.